Música Salve salve galera, quem fala é o Jonathan, começando mais um vídeo Bom galera, no nosso último vídeo nós capturamos o Articuno Bom, agora nós vamos atrás da nossa sétima insígnia Só que antes de ir lá, a gente tem que pegar algumas coisas que eu acabei esquecendo Como no caso aí, eu acabei esquecendo do HM Fly, esqueci de pegar ele E também batalhar contra o último Snorlax Vamos ver aqui, Satoshi PC Acesso meu PC Guardador, colocar Pedra-lua, sapatos, caveirinha, carteira, precisão, doce raro Não vou usar Elixir, supersônico, acordador, vou precisar disso daqui Na verdade eu não sei acordador não, vou precisar é da Pokéflauta Ali é, aqui, pegar o velho fóssil Eu vou precisar disso E vamos pegar a Pokéflauta Eu vou aproveitar e enfrentar o último O último Pokémon que tem aí Vou aproveitar e depositar alguns itens que eu não estou usando no momento Como Protein, isso daí eu vou deixar só para distribuir quando Só utilizar esses itens, Protein, essas coisas Só quando eu for para Elite 4 Curar tudo Lembrando que eu também preciso comprar Max Revive Aqui, HM03 É, eu vou guardar Já que esse daqui não é o HM que eu quero ainda Na verdade eu já usei esse HM, né Então não tem mais o porquê eu ficar carregando ele E como HM não tem como comprar novamente Então nem sei também se tem como vender, né Se acabou, HM04 vende também Tá, tinha uma descendo aqui Vamos ver HM, H, é, HP Up Depositado Não Depositar Vamos ver mais o que tem para depositar aqui O Acordador Que eu acabei pegando sem querer E vamos Guardar aqui também o PP Up Aí com isso daqui acabou os nossos itens aí Que nós temos que guardar no momento Bom, agora nós vamos ter que dar uma boa volta Porque nós estamos em Fúcsia E vamos voltar para Celadon Então vamos usar a bicicleta aqui Para poder adiantar um pouco o nosso caminho aí, né Eu poderia muito bem ir direto para o sétimo ginásio ali pelo mar Porém eu ia acabar tendo que fazer dupla missão aqui Porque tem duas coisas que eu não peguei Eu devia ter pego uma em Celadon e outra em... Agora eu esqueci o nome da cidade Isso aí que é uma cidade em cima da floresta de Veridian Foram as duas coisas que eu acabei esquecendo de pegar, né Opa, caminho errado Já que eu peguei o caminho errado Vamos usar Cut aqui para cortar um atalhozinho, né Pronto Bom, esse labirinto aqui Só tomar cuidado para não se perder, né Pronto, passei de boa Vamos subir aqui Eu tenho duas escolhas E para Vermilion, Saffron e Celadon Ou Lavander, Saffron e Celadon Eu vou passar para o Lavander Não sei porquê, mas eu acho que é mais fácil, né Evita muita curva, assim como já não estivesse fazendo curva pra caramba aqui nesse caminho do mar Bom, vai ter um item aqui que eu não tinha pego porque eu ainda não tinha surf Vou pegar ele agora Cadê? Aqui, ó Esse item aqui eu não tinha pego ainda porque eu não tinha surf Da vez que eu desci Agora eu já posso estar pegando ele É um TM16 Item Pronto, é só para deixar tudo completinho, né Para não deixar nada para trás Bom, atravessando essa lojinha aqui Nós já Atravessando essa bicicletinha aí Nós já estamos em Lavander Agora nós vamos Extremo esquerdo aqui em Lavander Que é para conseguir chegar em Saffron E indo em Saffron ainda vou ter que ir para Celadon Então Digamos que tem mais uns Dois minutinhos aí de viagem É coisa rápida? É Mas é uma viagem que eu vou ter que fazer Porque por enquanto eu não tenho Fly E eu vou ter que usar bastante Fly no Vou ter que usar bastante Fly no ginásio Ginásio não, né No... Na Elite 4 Bom, já basicamente saímos de Saffron aqui Já estamos quase em Celadon Aqui na verdade já estamos em Celadon, né Ou Aqui não é considerado Celadon Ou aqui é a Rota 7 ainda Rota 7 Celadon agora Bom, estamos quase no HM Fly Quase, quase mesmo E o pior é que a gente já passou por essa cidade, né galera Bom, aqui nós vamos ter que... Sabe uma coisa? Primeiro eu vou brigar com Snorlax Um Dormioco bloqueio aqui Aí tem... Pokeflauta Usar Novamente essa melodia Bom, o Snorlax acordou com muita raiva Eu vou tentar capturar ele Não que seja necessária a captura dele Mas eu vou tentar Vamos aí Onda Trovão Engraçado, um Pokémon sem poder atacar Usar um ataque Vamos aí de Pokebola Vamos bem rápido aqui Porque ele vai querer... É, ele não vai querer cair na Pokebola fácil assim Vamos lá então o Raio Trovão Se eu vencer ele não tem muita importância Já que eu já tenho um, né É, ele vai aguentar mais um ataque ainda Snorlax é bravo Inclusive ele é um ótimo Pokémon pra mim estar usando na liga aí Ah não Não dorme não o Snorlax Eita Agora ele tá dormindo E tá paralisado Incrível isso O Snorlax ainda tá dormindo Por causa do próprio efeito dele Que ele resolveu dormir pra se curar Ah não Putz Venci o Snorlax Tudo bem O Snorlax voltou para a montanha Depois de dormir Ok Vencemos aqui Aqui nós vamos usar o Cut Degg Thrill Cut Tem um matinho aqui Nem sei que Pokémon tem aqui Vamos ver que Pokémon tem aqui Um Sparrow Vamos tentar capturar ele O problema é que meus Pokémon são tudo nível 70 agora Então se eu tentar atacar ele É... Olha lá Pokémon não pode atacar Mas ele atacou, velho É totalmente sem nexo isso Usar Pokébola já Que é Pokémon normalzinho, né Não tenho por que usar nada muito bruto com ele Olha lá Ele quase ficou Fugiu? Ah é, eu peguei O voo muito alto pode se tornar violento ao proteger sua área Anda em bandos Ok Não Pronto, ele foi pro PC Lembrando que esse PC que eu tô usando agora só tem mais 4 slots Vamos falar com esse cara aqui Vai querer ir? Que legal WTF? Só isso que você tem a dizer pra mim? E aqui chegamos na nossa casinha aqui Que vai dar o Fly pra gente E ali embaixo é... A rota dos motoqueiros Que no final das contas também vai chegar em Fuxia Vamos ver Ó, acharam meu recanto secreto Não conte para ninguém que eu estou aqui Vou lhe dar isso Satoshi recebeu o HM02 Pronto, agora eu tenho o Fly Vamos aqui Idens HM02 Usar Colocaram HM Ele contém voa Ensine a voa pro Pokémon? Sim Charizard Tá na hora de finalizar a buide do meu Charizard, né? Girar fogo Picar Terremoto Lançar chão Isso aqui no caso do girar fogo Uff Charizard perdeu o girar fogo E aprende voa Pronto, agora O único Pokémon que não está completo Se eu não estou enganado É o Dugtreeu ali É... Vamos aqui Pokémon Charizard Voa Vamos voar pra essa cidade aqui Se eu não estou enganado É essa cidade mesmo que eu tinha que estar Vamos ver aqui É essa cidade mesmo Já que eu não tinha o Cut Da primeira vez que eu passei aqui Está aberto esse caminho Não era para estar Ah, esse aqui tem o... Árvorezinha Dugtreeu Cut O único ataque que eu ainda não tenho é o Outerfall Mas esse daí eu só vou conseguir pegar Depois que eu zerar a Elite 4 E também não é um ataque que... Vá fazer muita diferença Procrava nos dois fósseis raros De pré-históricos Pokémon Ok Vamos ver o que esse cara tem que falar Ei, não pode entrar aqui Ah, deixa pra lá Sob desses ossos? Sim O Laboratório está tentando reviver Bichos da pré-história Com o osso Acho que o pedaço desse osso Contém o Pokémon DNA Com isso, velhos Pokémons Podem voltar a viver A partir dele Mas não me dão atenção Me faz um favor Leve ele para o maior dos Poké Laboratórios Para ser examinado Se a tocha recebeu de novo Bom, agora sim Eu estou... Tá tudo certo aqui Vamos novamente usar o Fly Para voltar para a Palette É mesmo Palette é aqui embaixo Ali embaixo é um lugar que eu ainda vou Ainda vou Agora que eu vou lá, né Na verdade Bom, vamos entrar aqui na nossa... Dar um salve aqui primeiro Já que a gente andou bastante aqui nesse vídeo Eu não quero que, sei lá Alguma coisa acontecer Eu perca meu salve É, não é perder salve É perder save Mas tá tudo ok Vamos falar aqui com a nossa mãe Que eu acho que ela devia dar um... Uhul O tênis para a gente, né Se não cuidar do Pokémon direito Ele vai ficar com raiva Descanse um pouco Pronto Você e seu Pokémon estão bem Tome cuidado agora Eu não sei Eu acho que o tênis Era aquele que eu comprei mesmo Que eu tenho que usar aqui Bom, aqui nem adianta correr Pegar bicicleta Pokémon Vamos usar o Blastoise Surf Bom, aqui se eu não estou enganado Primeiro eu vou ter que pegar uma chave Numa mansão Para depois Para só depois Ah, e tem um carinha aqui Nem vou perder meu tempo enfrentando Porque eu não preciso do... Do EXP desses caras Vou deixar para uma hora Que eu queira treinar algum Pokémon Bom, estou descendo aqui Não achei a ilha ainda, né Nem vou brigar Porque além dele ser nível baixo Eu já tenho o Tentacu Então não adianta Estou começando a fazer Triathlon Ok, cara Nadador quer lutar Essa foi uma briga Que não teve como evitar, né É, é meio altinho Então vamos de Ataque Trovão Eu uso Ataque Rápido Mas Ataque Rápido Poderia ser que não Fosse muito eficaz E o... E o nosso... Nosso jeito aqui É simplesmente Vencer ele Ó, um Artoldly Infelizmente Artoldly Para mim já é lenda Porque o meu agora já é Um Blastoise Tá, peguei uma merrequinha ali Vamos continuar descendo Tentando ao máximo Evitar os confrontos Bom Consegui chegar na cidade Vou... Primeira coisa que eu vou fazer aqui É ir na... Vou ir na loja primeiro Vamos ver o que tem nessa loja Para vender Como vai Comprar Ultra Bola Super Bola Hyper Potion Max Repel Super Fuga Cura Tudo Revive Eu queria o Max Revive Mas aqui não tem Bom, vamos dar aquele salve Nos Pokémon ali Aquela recuperada Tô com mania de falar salve Pronto Que é para caso aconteça alguma coisa de ruim aí Sei lá, né Veneno sempre pode acontecer E... Ginásio Porta não abre Ok, isso daí eu sei Até agora eu sei que a porta não abre Eu só tenho que lembrar qual é o local que eu tenho que ir Ah, lembrei Aqui é a mansão Só que no Pokémon M.O.S. a mansão é muito diferente daqui Bom, achei um Super Fuga Aqui o esquema é simples Eu vou ter que conversar entre aspas Ah, não Fala sério, mano Aqui eu vou ter que falar com as status Pra... Falar com as status Pra elas desbloquearem o caminho que eu vou passando, né Inclusive eu vou ter que andar todo esse local aqui Pra conseguir... O que tem aqui? Um Hatgate? Não, não tô afim de pegar você não Ah, se aparecer de novo vou tentar capturar Não, Hatta tá não Hatgate Bom, aqui tem um local pra recuperar minhas forças Apertei o botão Beleza, esse botão mudou todas as portas As portas que antes estavam abertas Um Grow Light Esse eu quero Usou rugido, sem efeito Item Pokebola Ele fugiu Ele fugiu Mas ok, acontece Você também A onda trovão Vamos tentar usar aqui um ataque veloz Porque eu acho que... É, de qualquer jeito é muito... Eu sou nível muito alto Não tem como eu dar um ataque não eficaz neles Aí ó Ataque trovão Matei também Coitado Eu queria ele Bom Eu acho que... Conforme eu mexi naquela alavanca... Eita Tá aparecendo uns montes Olha lá Qualquer ataque que eu usar no Grow Light Eu vou derrubar ele em Hitkill Não é aqui Aqui dentro eu posso usar bicicleta Vamos ver É, proibido É, seria complicado Entrar numa mansão E usar bicicleta Mas seria muito surreal É, fechou essa porta aqui Mas vamos subir Se eu não me engano Eu não tenho nenhum Raticate no meu... Na minha box Mas eu vou Na minha Poké Agenda Mas depois eu vou ver isso Com mais calma Vamos ver Estou preso Aqui é um grande Quebra-cabeça Ah tá Eu venho aqui e falo com você Você fala que você está preso E quer me desafiar Bandido quer lutar Nossa Morte 157 Esse moleque aí Charmander Vai Pikachu Deixa ele em choque Bora lá Bora lá Eita Já era Bandido usará o seu charmilha Mudar de Pokémon Não Não tenho por que mudar de Pokémon É, venci Venci até fácil Não, meus furtos Nossa, peguei 3 mil Vale a pena brigar contra bandido Viu Bom, vamos ver Eu lembro Vagar Eu lembro bem pouco Aqui de algumas coisas Mas vamos tentar atacar uma Pokébola De cara Não vai dar certo Não Tentar usar a Onda Trovão Aqui E Pokébola Eu sei que isso vai ser um grande erro Mas vamos tentar com uma Ultra Ball Aqui Ele também não quer? Então Ai, dormi Xuxa Nojinha Data 10 de Julho Batizamos a nova Poké Descoberta Como Mil Bom, já estamos chegando em algum lugar Aqui já estão falando do Pokémon lendário 151 Que é o Mil Isso aí Eu não tenho Pokémon fraco Pra capturar os Pokémons daqui Meus Pokémons são muito Ignorantes Assim, entre aspas Tá, vamos ver o que tem pra cá Tem um outro livro ali Vamos dar uma olhada Data 5 de Julho Guiana América do Sul Novo Pokémon foi descoberto na selva Achei cálcio Ah, então agora vamos pro lado de cá Não Bom, apertei o botão Então, é Se eu apertei o botão Eu tinha que desbloquear mesmo Vamos dar uma dormida aqui Não, Pikachu Não é que eu queira saber se você me ama ou não Não vai dar Essas caminhas não estão querendo ir Tá enchendo o saco já, hein Bom, terceiro andar Vamos ver o que tem aqui Aqui eu tenho que achar um item Satoshi Chauffeur Não é isso Tem que achar Eu acho que é a chave pra abrir o ginásio Bom, ali a porta tá fechada Eu consigo abrir a porta mexendo nessa estátua Só que antes vamos terminar de explorar aqui Pra ver o que... Se eu abrir essa porta com certeza eu vou fechar outra É, eu não tenho que abrir essa porta de qualquer jeito Que é a única coisa que tá pra fazer aqui Ó, ali é a outra sala que daria pra chegar Bom Meu mentor vive aqui Bom, se eu não me engano é um daqueles dois buracos ali que eu tenho que cair Só não sei agora qual O cientista quer lutar com certeza é o mais estreitinho Já que o... Já que o outro ali, tipo... Daria pra entrar nele sem enfrentar o cara Pronto Fui na ultra velocidade mesmo, sem problema nenhum Bom, aqui tem uma escada pra descer Então vamos tentar descer antes de pular, né Se eu não me engano é que vai tá fechado Bom Sendo bem sincero Esse lugar aqui é bem suspeito Tá, então vamos cair no buraco ali É, devo ter caído no lugar certo Não sei ainda Só vou descobrir mais pra frente Ou não Acho que é no lugar errado É, exatamente Caí no lugar errado Que é essa história que eu já li Esse é o lado bom Nesses livrinhos Que você fica meio que sabendo Exatamente de onde está indo Ou tá deixando de ir Tá, vamos subir aqui Esse lugar é imenso É verdade Bandido quer lutar Olha o Nine Tails mano Pokémon muito bonito Vamos ler o que tá escrito aqui Data 6 de fevereiro Mew teve filho Chamamos eles de Mewtwo Filho? Mewtwo não foi um Pokémon criado em laboratório? Achei Max Potion Cara, eu acho essas pedras muito suspeitas Velho Por quê? Parece que tem umas Pokébolas Né? Bom, vou ter que apertar o botão aqui Pra subir ali de novo E cair no buraco grande Então Queria tanto que o Raticate Conseguisse Aguentar um ataque meu Bom, vamos aqui agora Agora nós temos que descer Né? É descer Só que agora tá fechado Ali Temos que apertar um outro botão aqui Um Muck Também não Vamos ver se é desse É, pelo jeito era aqui mesmo Porque aqui até o local já é diferente Quem é você? E o que faz por aqui? Bom, quem é você? Você é um outro ladrão? Um outro 157? Não Você é um cientista Eletrode Tchau pra você Não Wizzing Tchau pro Wizzing também Beleza Batalha ali Foi bem Brutal Sai daí Ratatá Achei Carbos Não era o item Que eu queria Ainda Um Growlite Mano Eu queria muito Esse Pokémon Velho Eu acho Sinceramente O Growlite O Arcanine Dois Pokémons Muito bonito Ah, saiu Vacilão Fugiu de mim Um jeito de capturar Isso daí É na base da Master Ball Já que o bicho foge Mas os Pokémon são fortes Opa, não vou sair por aqui Tô com uma leve pressão Que vai dar ruim Se eu fizer isso Vamos descer a escada Bom, ali tem uma porta Pra subir Nossa, aqui é uma sala bem grande Ali tem um outro cientista Mas só que tem um Aí, já entendi Eu vou ter que Achar uma estátua Um Dito Nossa Esse eu vou ter que capturar Velho O problema é que ele tá muito fraco Ele vai virar um Pikachu também Queria que ele pegasse a resistência Do meu Pikachu Ah, vamos lá Pokébola Vai Pokébola Vai Pokébola Vai Ai, Pokébola Vamos tentar Ultra Ball aqui Também não foi, velho Não vou conseguir capturar Vamos aqui Ataque veloz Opa, ele tá aguentando bem Mais um Ah, acabei vencendo A cura total Não era bem o que eu queria Né, mas Opa Podia até simplesmente ter descido aqui, né Ah, data 1º de setembro Mewtwo está muito poderoso Não conseguimos acabar com sua violência Oh, onde eu estou Irineu Você não sabe Nem eu Bandido quer lutar Bandido Zogrow Light Oh, pokémon lindo É, vencer ele com um ataque Só mesmo o Pikachu Estando parado, né A Pony Tudo legalzinho Butterfree Psy High Tchau É, eu devia ter tentado Fazer os pokémons dormirem, né Vamos ver aqui Satoshi achou o TM14 Bom É Ainda não cheguei no lugar Que eu queria ter chego, né Mas Eu tô com uma leve pressão Que é aqui mesmo Só que eu tenho que achar Uma estátua antes Pra mim poder mudar O A ordem ali Do Deixa eu ver se tem algum Alguma estátua por aqui Não sei, velho Eu preciso mudar A ordem ali Das portas Que aí Se eu conseguir mudar Já era Tipo assim Só preciso disso Não E eu tenho uma leve pressão Se eu passar por ali Eu vou acabar Abrindo Não Não era pra ter fugido Era o Glowlight Agora já foi Foi tarde Tá, vamos tentar Aqui não tem como sair, né Então Vamos Vocês são chatos, hein Pó de sono Pó de sono Dá um sugador aqui E tentar atacar uma pokebola Pra ver se vai agora Ué, quero ir meus pokebola Aqui Pronto Tem habilidade boa com os pés É usado para o nado Em rios Para defesa e ataque Então será que eu posso Poxa, o Hat Cake Tá parecendo um Taurus Tá parecendo um Touro Que isso, jovem Ahn, pó de sono Dorme, Glowlight Dorme Nossa, eu fiz ele Nossa Eu fiz o Glowlight dormir E ele acordou em seguida Humilhante isso Tá, deixa eu tentar sair por aqui O que acontece Tá parecendo um Taurus